Música Vem, vaga a lenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Já errou Já errou Já errou Ájá ájá Jind shami áne ke tale Ájá zariwáre Nele ázum áne ke tale Jai ho Jai ho Jai ho Inaborcional Amor Música 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 Música